No coração da Amazônia Uma cidade nasceu Com seus encantos e glórias Pérola do Tapajós Canção A nação de todo sonhador Itaituba, meu grande amor A nação de todo sonhador Itaituba, meu grande amor Eternamente poeta Abençoada por Deus Bela, formosa, infaceira Pérola do Tapajós Canção A nação de todo sonhador Itaituba, meu grande amor A nação de todo sonhador Itaituba, meu grande amor O trapiche serestei Violeiro cantador Lá na sonda me banhei Conheci meu grande amor Tem matriz, tem arraial Tem cordão de tangará Ó Santana Padroeira Abençoa este lugar Tem matriz, tem arraial Tem cordão de tangará Ó Santana Padroeira Abençoa este lugar Porque sou daqui, minha gente Deste lugar Eu não quero ir, minha gente Deste lugar Porque sou daqui, minha gente Deste lugar Deste lugar Deste lugar Porque sou daqui minha gente Deste lugar Deste lugar Deste lugar